e o pessoal hoje o vídeo de hoje sem enrolação né é para mostrar o sistema de passar marcha da moto eu vou começar mostrando aqui logo aqui de trás para vocês terem uma ideia como é que ficou vai um cabo de aço por ali ó para a esquerda e outro cabo de aço para a direita vou mostrar o sistema aqui para não passar para frente para você ver aqui ó estão vendo aquela aquela chapinha é uma cantoneira 3 4 por um oitavo é aqui é uma barrinha chata de meia por três dezesseis parece que é uma barriga bem forte aí aqui ó botei um cabo de aço para o lado de cá esse cabo de aço de freio de mão de carro ó aí aqui sou de uma é uma barrinha rachata aí arredondei ela aqui sou de aí fiz um mesmo sistema quase mesmo jeito aqui ó peguei uma cantoneira sou de aqui tá vendo na frente é os furos aí aí eu furei um buraco e outro aí vem para cá ela passa eu mostro vocês o percurso que ele faz ele passa e vem ó chegando na frente é um aqui por cima que isso aqui vai para aquele lado não tem não tem nada de certo não sei lá que você botar dá certo só inverte o sentido de passar mais mas é a mesma coisa aí aqui ó eu sou de uma porquinha para o quando ele tem aqui do 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 cabo de aço não não passar direto né tem que tá segurando em algum canto aí aqui sou dei uma porquinha também uma bucha mesma coisa aí aqui na frente ó aqui na frente eu sou dei um parafuso de isso aqui é um parafuso de 19 né porque 19 para 19 de meia polegada é uma barra quadrada eu coloquei eu coloquei assim porque meu cabelo era curto esse aqui era grande vinha até aqui assim ó mas esse outro só tinha esse pedaço que só veio até aí mesmo o limite dele mas ficou até bom se tivesse ficado para frente ficaria mais ruim passar a marcha aí aqui ó botei essa buchinha essa buchinha aqui para distanciar o espaço de um dedo aqui aí aqui eu peguei sou dei um essa bucha que não tava falando nessa bucha aqui é que ela é quem roda no parafuso não mais essa essa peça aqui que ela é para ser um guia né isso não fica balançando demais aí aqui furei um buraco uma bloquinha a espessura do mais mais folgada de que o o o cabo de aço um milímetro o menino e folgado e aqui em cima também a mesma coisa furei ó aí furei assim ó atravessando um lado para outro aí como eu tinha a pecinha para fazer rosca eu vou abrir uma rosca aqui abrir rosca e coloquei um parafuso m10 aqui para ficar apertando a cabo de aço mas se vocês não tiverem o a peça para fazer rosca e pode só dar uma porquinha aqui ó você não pode botar uma porquinha dá um ponto de solda aqui vocês apertam segura o cabo de aliança aqui ó quer ver a gente vai é passar macho nela aqui para vocês verem lá atrás para começar ela tá aprendendo aí ó pessoal vocês viram ela ontem no vídeo alguns viram hoje também né para as meninas estão aqui na agenda eu vim para cá para porque ali tava a luz do sol tá atrapalhando um pouco aí a gente vai passar ela vai passar macho aqui vocês vão ver mostrando aí como é é pisa pisa na embreagem aí é uma imagem e basta estar aí sabe só senta aí na coelho Maria ó pessoal estão aqui mais gente mas enquanto a gente só estava conversando não é que bota para andar ninguém anda com ela não assim assim porque é perigoso né por enquanto não tem nada para segurar ainda e fica perigoso demais mas aqui ó e aí passa a marcha aqui ó e o outro lado é que ela tava na quinta marcha que eu tinha deixado de novo agora não entra marcha porque tá tá engrenada aqui mas eu vou ligar ele ali não tira o demais aqui vai descer na marcha aí para baixo e agora puxa para cima assim mais mas aí ó eu vou mostrar aqui atrás para o pessoal ouvir e aí 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 e eu posso aqui pessoal Muda as matas ainda. Agora voltando. De novo. vocês estão vendo ai o sistema ficou bem simples de passar a marcha, ela vai passar aqui para vocês verem esse é só sistema de redução, ele vai andar em uma marcha mais, só para não precisar descer e estar passando marcha a pessoa pode deixar ele na quinta marcha que ele já sai ai agora, agora está pronta, vou mostrar a vocês também, aqui ó o tanque, adaptaçãozinha que eu fiz onde está o tanque peguei as próprias buchas que tinha no tanque, deixa eu desligar ele aqui as próprias buchas que tinha no tanque, eu tirei, coloquei um pedaço de tubo, de 3 quartos já tinha um teia ali cortado já para isso aqui, para isso aqui não, para outra coisa, aí eu utilizei para isso aqui aí botei aqui ó, coloquei, soldei aqui embaixo ali, botei esse reforço porque vai se jogar lateral né aí aqui fiz a mesma coisa, soldei um tubo e aqui em cima, soldei uma porca, soldei uma porca dentro do tubo com uma ruela na verdade não é uma ruela, é uma chapinha, aí botei isso aqui ó, como ele segurou tem as borrachas ó, as borrachas segura já né, se torar tem que torar embaixo ali porque aqui em cima ficou bem soldadinho aqui depois eu vou tirar essa peça que eu tinha botado para o tanque o tanque não, aquela garrafinha para o vizinho agora já tem combustível, que dá para dar uma viagem na rua é pessoal, se vocês gostaram do vídeo ó, é só vocês que se inscrevam no canal no canal a gente tem vídeo de várias coisas, triciclo, roda d'água, veneira elétrica é, muita muita coisa mesmo, vou mostrar assim de frente para vocês de frente para elas né, não é para vocês não aí, se vocês quiserem ver outras coisas, se inscrevam no canal aí dei uma passadinha no canal aí, olha as coisas como é que tá aí embaixo, como é que tá não, como é que estão foram feitas né, fiquem todos com Deus peço a vocês que dê uma passadinha nos canais parceiros de ManuelFN, Livio Freitas e tem outros canais parceiros aí na descrição dê uma passadinha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau como é que, Sara? cadê o like Sara? e fazer o que? dá um like e se inscreve no canal tchau